Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jander e hoje nós vamos ensinar a vocês a fazer um delicioso brownie. Você está no canal Carol e Jander Confeitaria, sejam todos bem-vindos. E para quem ainda não sabe, nós temos um curso e ele está com vagas abertas. Fica agora com a vinheta do nosso curso logo após, vamos para esse brownie delicioso. Inperdível esse curso pessoal, para quem tem mais interesses, vamos deixar o link da compra aqui na descrição. Para começar essa receita, vamos primeiro acrescentar os ovos. Depois o açúcar refinado, lembrando que também a receita vai ficar aqui na descrição do vídeo. Também vamos usar o açúcar, o mais caro. Opa, não, o mais caro não, é o mascavo pessoal. Agora vamos bater um pouquinho aqui, vamos ligar a nossa batedeira. Até mais ou menos pessoal, ficar com essa textura aqui, bem homogênea. Pessoal, agora aqui vai uma colher de óleo, mas acabou não mostrando aqui na nossa filmagem. Agora vamos acrescentar o chocolate em pó 70%. Vamos mexer mais um pouquinho pessoal, para nós acrescentar o nosso chocolate. E prontinho, agora vamos acrescentar o chocolate junto desse chocolate que tem uma colher de manteiga derretida e um pouco de extrato de baunilha para dar aquele toque todo especial aqui no nosso brownie. E eu não posso esquecer de falar que esse chocolate aqui é o meio amargo. E vamos colocar aqui a nossa batedeira para funcionar novamente. Vamos lá, mexendo isso tudo muito bem. Agora aqui já vamos acrescentar o sal, uma pitadinha, já está bom. Vamos dar uma ajeitadinha aqui no nosso bowl, deixar tudo bem certinho. Para colocar o último ingrediente, não menos importante, que é o trigo. Agora vamos dar uma mexidinha aqui com o fuê. E já está finalizado aqui o nosso brownie. É fácil de fazer e fica muito delicioso. Olha que consistência bonita que fica essa massa dele. Lembrando que não vai fermento, né pessoal? Porque é um brownie, não precisa crescer. Agora vamos passar ele para uma forma untada. E ele vai para o forno por 25 minutos. Forno 180 graus. Porém, pessoal, antes de ir para o forno, a minha esposa, que é a Carol, ela quis dar um toque especial aqui nesse brownie. Ela está colocando aqui uns pedacinhos de nozes. Mas também você pode usar castanhas, pode usar uva passa. E isso é bem legal que o brownie te dá a possibilidade de fazer. Fechou, beleza. Agora ele vai para o forno. Lembrando que é 25 minutos ou até o palito sair melado. É isso mesmo, pessoal. O palito do brownie não sai limpo. Ele sai meladinho assim, como a gente está mostrando aqui no vídeo. Prontinho. Olha que delícia. Olha que crocância que fica em cima dele. E no meio fica bem úmido, bem molhadinho. Agora aqui a gente vai cortar ele em quadradinhos aqui com uma espátula. Mas você pode cortar conforme for a sua preferência. A gente gosta de sempre deixar assim uns quadradinhos. Quando a gente quiser, ele já está aí cortadinho. Agora vamos pegar essa delícia e vamos ver como é que ficou. Vamos ver essa textura. Olha que lindo, pessoal, que fica. E realmente ele fica muito gostoso. Top demais. Olha só. Agora vamos mostrar aqui por dentro dele. Olha como ele fica bem úmido. E a casquinha de fora bem craquelada. Daquele jeitinho que a gente gosta. Que delícia. Me despeço por aqui. O vídeo então foi esse. Espero que tenham gostado. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Que Deus abençoe. Fui.